Pessoal, Guelos aqui e hoje temos mais novidades sobre God of War Ragnarok. O pessoal do Game Informer trouxe mais gameplays, mas não só isso. Também tivemos novas informações de como está o mundo do jogo, os puzzles e várias outras coisas. Bora dar uma olhada nisso aí. Bom, e antes de continuar eu tenho que fazer uma breve explicação. O que é o Fibon Winter? Pois eu vou repetir várias vezes isso nesse vídeo e talvez alguém não saiba o que é. Segundo o Mimer, Fibon Winter é um inverno que dura 3 anos. Ou no caso que ele fala 3 verões. Quando ele acabar o Ragnarok vai começar. Então o Fibon Winter é meio que o presságio do Ragnarok e ele pode causar algumas coisas nos reinos. Sabendo disso podemos continuar. Bom, vamos começar com as mudanças no mapa. Em God 2018 podemos viajar para 6 dos 9 reinos, pois o Odin havia bloqueado o acesso. Mas já foi confirmado pelo diretor que no Ragnarok vamos poder visitar todos os reinos. Então de alguma forma aí vamos passar por cima desse bloqueio do Odin. E o diretor adiciona mais informações ainda. Os reinos já visitados não estão iguais em 2018. Por conta do Fibon Winter, os reinos estão sendo afetados de formas diferentes. Midgard, por exemplo, depois que o Baldur faleceu, começou a nevar muito. Então esse reino que era um dos principais do primeiro game, agora está coberto por neve. O Lago dos Nob, por exemplo, está totalmente congelado. Então aquele barquinho já ficou inútil, coitado. Kratos agora depende de outras formas de locomoção. Aí entra Speck e Savanna, os dois lobos que vão carregar nosso trenó no jogo. Em lugares não congelados, tipo o reino de Svart of Hain, o barquinho continua sendo nossa locomoção. Então já se prepare para mais histórias e explicações incríveis do Mimer. Falando sobre o reino de Svart of Hain, os desenvolvedores fizeram um comentário interessante. Abre aspas. Bom, provavelmente esse será o principal reino desse novo jogo. Com muitos lugares para serem explorados e com essa verticalidade comentada pelo desenvolvedor. Se já podemos subir e descer rapidamente nos combates, imagine como será o desafio de puzzle e gameplay. Agora um comentário do pessoal do Game Informer. Na análise do jornalista, ele diz estaria encantado com as criações engenhosas dos anões. Rodas de madeira funcionando a partir de água. Para ele, tudo isso está muito lindo, até mesmo para os padrões de God of War. Sim, provavelmente esse jogo vai ser maravilhoso. Um colírio para nossos olhos. E sobre um trecho específico, que ele faz um comentário de gameplay. Por Atreus conseguir alcançar um ponto do mapa que Kratos não conseguiria. Atreus vai lá e faz um comentário, tirando onda de seu pai. Zoando seus joelhos envelhecidos. Assim como ele comentava das costas do Kratos em God 2018. E é sério, uma das coisas que estou mais animado para ver é essa interação entre pai e filho. Provavelmente teremos muitos momentos tensos. Mas os momentos engraçados também vão aparecer. Já se preparem para meus vídeos de zoeira sobre isso. O desenvolvimento dos cenários. Para superar o reino de Svart of Hain, os jogadores devem confiar no conjunto de ferramentas do Kratos. E eles são suas armas e seu filho. Kratos usará o machado Leviathan para congelar um geyser. Curiosidade, geysers acontecem quando a água do subsolo entra em contato com rochas vulcânicas extremamente quentes. A água vai se aquecendo e aos poucos ela vai ferver. A pressão vai aumentar tanto que vai fazer essa água jorrar desse jeito aí. Em breve falo mais sobre eles, porque eles estão relacionados ao Fubo Winter. O interessante é ver que os anões usaram geysers para fazer essas rodas girarem. Os caras são muito criativos. E falando sobre essa interação com o geyser, Kratos também poderá usar as blades para abrir essas panelas fumegantes. Sim, provavelmente vamos ter muitas loucuragens aí dos anões. O comentário do desenvolvedor sobre isso é, abre aspas. Queríamos mostrar os anões e o que eles estão fazendo aqui. Eles estão usando a água para impulsionar e mover as coisas. Mesmo nos diferentes biomas você pode ver os anões criando ambientes enormes. E então, quando o Kratos entra é tipo, como ele vai mudar o ambiente e a sua vontade? Fecha aspas. Pelo visto, a exploração desse reino será bem grande mesmo. Torço para ser bem maior que Midgard. Agora vou comentar sobre as falas durante essa pequena gameplay. Tentei montar tudo de forma cronológica para vocês. Ao usar as blades para abrir essa panela e fazer o geyser funcionar, o Atreus vai dizer. Sim, essa roda está se movendo e baixando o portão. Mimer faz seu comentário. A criatividade dos anões para vocês. E Kratos finaliza. Vamos voltar para o barco. Essa parte só me faz lembrar da fala da Freya. Anões são criaturas muito engenhosas. Os caras estão usando os geysers ali para suas invenções. Usando os negócios naturais para criar engenhocas. Os caras são bons mesmo. Se fosse chutar alguma coisa sobre a história do jogo, eu acredito que nessa parte aqui, Kratos, Atreus e Mimer estão indo encontrar os anões para falar sobre o Ragnarok. Esse portão fechado provavelmente servia para impedir que os Grimmies avançassem até chegar na cidade deles. Depois de um tempo, provavelmente Kratos e Atreus vão passar por essa caverna. Onde tem mais alguns diálogos. Atreus diz. Se os geysers e o cheiro desse lugar são piores por causa do Fubal Winter, talvez os terremotos também sejam, né? E eu não entendi muito bem a resposta do Mimer, mas ele diz mais ou menos assim. Isso, você está na direção certa, rapaz. Quando saem da caverna, eles vislumbram uma cidade incrível. E daí tem mais algumas falas. Kratos diz. Atreus, olhe para trás. O Atreus ao se virar responde. Uou, isso sim parece com uma cidade. E Mimer anuncia triunfantemente. Bem-vindos a Nidavellir, irmãos. Sim, Nidavellir é uma cidade nesse reino. Acredito ser esse mesmo lugar do teaser trailer. Sobre a fala do Atreus, onde ele questiona se o geyser e os terremotos estão ligados ao Fubal Winter. Como o diretor falou, os reinos podem ser afetados de forma diferente. Então, Svart of Hain será afetado dessa forma aí. Outra coisa, lembra que eu falei que um geyser está ligado à atividade de um vulcão? Então, na capa apresentada liberada pelo pessoal do Game Informer, podemos ver essa chuva de fogos. Agora temos uma resposta de onde que ela vem. Provavelmente é um vulcão da região em ação. Ele deve ter ficado muito estável com os eventos aí do Fubal Winter. Outra coisa interessante é um comentário que eles fazem sobre a cidade de Nidavellir. Abre aspas. A luz da tarde cai contra uma superfície do rio. Casebres de vários andares estão sobre uma linha de árvores. Infelizmente, esse momento mágico chega e se vai. Pois um alarme quebra a tranquilidade e os cidadãos anões fogem e abandonam seus deveres. Mesmo em um lugar afastado dos efeitos do Fubal Winter, a paz dura pouco. Esse breve vislumbre nos diz sobre a enorme tarefa em nossas mãos. Em resumo, mesmo que alguns efeitos do Fubal Winter, como Geysers, sejam evitados pelos anões, eles ainda não conseguiram conter todos os perigos. Por isso criaram esse alarme. Essa cidade já deve ter passado por alguma dificuldade, seja vulcão, terremoto ou outra coisa natural. Por isso eles inventaram o alarme, para se prepararem e se protegerem melhor. Kratos e Atreus devem agir rápido, senão provavelmente os anões vão sofrer com isso. Outro comentário era de como o God 2018 era solitário. Quase não tinha muitas interações com o mundo ou com as pessoas. Já no Ragnarok, especificamente em Svart of Rhein, vamos ter um mundo bem mais vívido, podendo interagir aí com os anões. Mas se preparem, anões amigáveis não são os únicos nesse lugar. Seres não tão respeitáveis vagam pelos campos e espreitam em grutas escuras. Bom, com essas gameplays e os comentários que o pessoal do Game Informer trouxe, podemos ver que o jogo está bem completo. Seu combate já era bom e parece estar bem melhor, mais frenético, como era dos gods antigos. Os gráficos nem precisam de comentários, tá uma obra-prima, cara. Olha essa parte aqui das montanhas e tudo mais. A exploração dos reinos parece estar maravilhosa também. Fora o reino de Svart of Rhein, que será algo totalmente novo, ainda temos os diversos lugares que apareceram em God 2018. Como o Lago dos Nove agora está congelado, com certeza podemos explorar ele novamente, só para ver as principais diferenças. E ainda temos os reinos que não apareceram. Asgard e Vanaheim. Asgard é meio difícil aparecer em trailer ou algo do tipo, pois ele deve ser o último dos reinos, onde vai acontecer o Ragnarok, é o que eu acho. Já Vanaheim, acho que pode aparecer em algum trailer. Kratos e Atreus provavelmente vão passar por lá e fazer novos aliados. E como esse é o reino da Freya, talvez uma aliança com ela seja feita só para isso. Não sei se a Freya pode perdoar o Cleitão, mesmo que eu gostaria muito disso, é bem difícil. E é como eu falei no último vídeo, esse é um dos diversos conteúdos que o Game Informer está trazendo. Se caso ele lançar uma coisa nova aí, eu vou trazer para vocês também. Espero vocês no próximo vídeo, se possível deixe seu like e seu comentário aí para fortalecer o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, um agradecimento especial aí a todos os membros e até o próximo vídeo.